...família, tá bom... Agora tô montando o local, hein? ...velha, a Gatauz perguntou se você copiou ele, mas foi o Pelicano e lá da velha foi junto. Fala, Gatauz, é contigo a palavra. Ok, passei pra direcional aqui, porque eu tô com um HT, cara, tô com 5 watts só de potência. Aí não sei se ele vai me ouvir agora, naquela hora ele falou que escutou, mas aí entrou um monte de gente falando junto aí. Ô, Severino, tá escutando o André Tauros aqui, meu amigo? Tô, QRP, 5 watts de potência, operando com HT na antena direcional. Se você estiver me escutando aí, vou ficar muito feliz, meu amigo. Ok, André, positivo, tô lhe escutando. Não é aquele sinal que normalmente a gente tem costume, mas você já explicou aí com a potência baixa por aí, viu, André? Tô lhe escutando, sem perder o que você fala, ok? Inclusive lá no grupo, tá gravado aí exatamente a sua recepção por aqui, ok, André? André, aquele abraço, ok? Belicante tá aí também. Prossiga novamente, eu sei que você está ocupado aí ferramentando o equipamento. Então prossiga por aí, alegria nossa, André. Ô, meu amigo, rapaz, eu que tô super feliz aqui, porque do jeito que eu tô conseguindo falar com você aqui... Muito bacana, tô com um HTzinho de mão aqui, rapaz, 5 wattinhos. Claro que a direcional tá ajudando aí, senão você não estaria me escutando aí de jeito nenhum. E a propagação também, né? Primeiro a propagação. E primeiro de tudo, papai do céu, né, que sem ele aí, se ele não quiser, ninguém ouve nada. Falou, meu amigo, um abraço pra você, muito obrigado. Bota o vídeo lá e eu vou botar um vídeo aqui agora também, pra turma curtir lá, hein? Tô muito satisfeito aqui com o resultado. Um abraço, meu amigo, dá continuidade aí. Tô com o linear ligado não, tá, gente? É só rádio e antena, tá? O linear tá desligado. Direto e reto pra Recife. Interromper aqui, vou botar no grupo aí o vídeo.